Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Sigano Igor, tudo bem com vocês? A energia da mesa hoje é da manhã, o nosso tema é Alguém está apavorado ou apavorada com a pessoa que você se tornou E hoje te enxerga com muita admiração Vou revelar para você quem é essa pessoa e por que essa pessoa está tão apavorada ou apavorada Lembrando a vocês que uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade Por isso que eu ofereço as consultas e também as promoções das 5 perguntinhas Por que? Você vai fazer 5 perguntas com a sua energia Nosso whatsapp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Das 9h às 17h Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias Testadas e aprovadas, pessoal Não perca tempo Vem para o canal do Cigano Igor e seja feliz Bom, são 3 opções aqui, tá pessoal? Primeira opção é o cristal vermelho Segunda opção é o cristal rosa Terceira opção é o cristal dourado Alguém está apavorado com a pessoa que você se tornou Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi mãe ou mãe Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou iniciar para o vídeo não ficar tão extenso Para você que escolheu o cristal vermelho Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério Já foi casado ou casada Já morou junto, já foi noiva ou noiva dessa pessoa Começamos aqui com o nove de copas Essa pessoa aqui, gente Que já passou na sua vida e que hoje está afastada Ou afastada de você Realmente está bastante apavorada Ou apavorada Da forma que você mudou É o ser humano Que por você estar Diferente Essa pessoa aqui acredita que você hoje está mais Bonita ou mais bonita Está chamando mais atenção Esse ser humano aqui Ver que você é uma pessoa Que ainda desperta o amor dele Ou o amor dela Porém, agora numa intensidade maior Não sei o porquê Não aparece aqui ainda Mas nós vamos divindar Essa pessoa aqui está te admirando Totalmente de um pobre A pessoa está encantado ou encantada com você Pode ser para algumas pessoas por causa do desprezo Que você vem dando nele ou nela Como você está parando de pensar nessa pessoa também Como você pensava E isso acaba atraindo mais o ser humano para próximo de você Por quê? Você para de vibrar aquela energia de ansiedade Que eu sempre falo no canal Toda energia quando você solta A tendência é que ela aconteça com mais rapidez E a desse ser humano aqui não é diferente Por quê? Essa pessoa está te admirando Está com vontade de te ver Vem sonhando com você E tem o desejo ainda De ter satisfação amorosa com você Ou seja Essa pessoa vai te procurar Esse ser humano vai querer se aproximar de você Com honestidade Com vontade, tá gente? É uma pessoa que hoje Viva uma energia muito forte De te fazer algum tipo de convite Essa pessoa movida pela atração Pelo desejo Vem até você Para trazer um reviravolta Na situação de vocês Se vocês estão afastados Estão bloqueados Vocês não se comunicam de forma alguma Isso é por pouco tempo Por quê? Essa pessoa já está visando Vem atrás de você Com o desejo de ter uma reconciliação Por quê? As coisas para essa pessoa Não estão tão boas É o ser humano que Entende que Muitas das coisas Que está passando Ele ou ela Foi o pivô Está passando Porque fez alguma coisa Por quê? Tudo que você planta Você colhe Então o caminho dessa pessoa No momento Está cheio de espinhos Não é um caminho tão bom Entendeu? E esse ser humano Tem uma meta De querer mudar A vida dele Ou a vida dela Agora E tem como A primeira mudança Vim atrás de você Para tentar Se acertar com você Porque esse ser humano Entende que Você é uma pessoa Que faz falta Você foi uma pessoa E é uma pessoa Que ele ou ela Deseja Uma pessoa Que traz estabilidade Uma pessoa Que traz segurança Para ele Ou para ela Por isso Essa pessoa Vai criar Possibilidade Vai se movimentar Para que vocês Possam ter No equilíbrio Uma resolução Dos obstáculos Que vocês estão passando Esse afastamento Essa falta de contato Essa pessoa Vai se mexer Para tentar corrigir O ser de espadas Fala Que é um ser humano Que vai vir de longe Para poder te encontrar Vai fazer uma viagem Esse ser humano Aqui Vai fazer uma viagem Para te ver Ou vai te convidar Até para fazer uma viagem Cada caso É um caso São muitas energias Fato é Que pelo simples fato De você ter mudado Você conseguiu mexer Com a pessoa E essa pessoa Vem Demonstrando Que quer estar No seu lado Por muito tempo Essa pessoa Vinha fugindo Não vinha nem ligando Para você Nem te dando atenção Essa energia Já está caindo Por terra Agora esse ser humano Aqui Vai demonstrar Mais valor Em você Mais vontade De estar com você É um ser humano Que vai correr atrás Para tentar superar Algum tipo De dificuldade Que vocês tiveram Trazer Tendo instabilidade E querendo Ter um reinício Com você Essa pessoa Vai querer retomar A relação Com você Para tentar Ter alegria E felicidade Ao seu lado Eu vejo esse ser humano Acreditando ainda Que vocês podem Se envolver E se acertar Essa foi a opção Que a mãe Ação trouxe Para você Que já teve relacionamento Sério com a pessoa Então coloque Três vezes O número 7 A palavra ativa Para você Você que quer Um novo amor Está conhecendo Alguém Ou já conhece Para você Que já conversa Com essa pessoa Ou está conhecendo Ou já conhece De vista Essa pessoa Está um pouco Apavorada Apavorada Da forma Da forma que você Mudou E hoje Te enxerga Com muito Mais admiração É um ser humano Que vai se aproximar De você Te convidando Para sair Tem desejo Sexual Tem vontade E tem envolvimento Porém Essa pessoa Não quer Só envolvimento Sexual Essa pessoa Realmente Vai te fazer Um convite Pode Nesse momento Ter o desejo Só sexual Porém Vai virar Um relacionamento Se você quiser Por quê? Essa pessoa Vê todos os atributos Que ele ou ela gosta Em você Então essa pessoa Aqui Entende que Movido pelo desejo Essa pessoa Entende E tem que se aproximar De você E dar uma E pedir uma oportunidade Ou até mesmo Dar uma oportunidade Para que vocês Possam viver Um relacionamento Essa pessoa Quer ter uma oportunidade Com você É um ser humano Que vem até sonhando Com você Essa pessoa Que vai começar A se mostrar Interessada Interessada Por você De uma forma Real Muito porque Você realmente Deu uma mudada Você está melhor Do que antes Você está mais Madura Ou mais madura Novas oportunidades Vão ocorrer Que vocês vão poder Realizar o desejo Que vocês querem Essa pessoa Vai manifestar A vontade De ter um relacionamento Sério com você Eu vejo O seu Chamismo amoroso Se abrindo Essa pessoa Hoje Querendo um novo Rumo na vida Dele Ou na vida Dela E a direção Leva até você Então essa pessoa Está disposta Ou disposta A investir Em você Está com um pouco De receio Porque não sabe O que você quer Se você vai querer Ou não Levar o relacionamento Ter um relacionamento Dar um passe Adiante Dependendo do que Você decidir Você vai ter Uma estabilidade Para essa pessoa E felicidade Ou seja A espiritualidade Através da manhã Você fala Que a sua vida amorosa Está nas suas mãos Você que vai Escolher o caminho Que vai ser seguido Esse ser humano Que está te conhecendo Ou já te conhece Ou vocês ficam Às vezes Essa pessoa Está interessada Em você Num ponto De levar Um relacionamento Adiante Então veja Sua vida Dando um passo A mais Em relação Ao amor Vamos revelar As iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você É uma tiragem Para muitas pessoas Pessoal A letra Eu trago Para poder Tentar encaixar Ainda mais Para alguns Ser humanos Primeira letra É a letra O Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Segunda letra Temos uma letra H Terceira letra Letra R Quarta letra Letra A Do nome Do sobrenome Ou do apelido Quinta letra Temos uma letra T Sexta e última Letra A letra U Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Está apavorado Porque você se tornou Uma pessoa Diferente Você melhorou Bastante E está Chamando a atenção Dessa pessoa Se você gostou Coloque Três vezes Número 7 A palavra Ativar Ative a energia Da poderosa Manhã Sã Na sua vida Eu desejo Que você Ter uma vida Maravilhosa Sinceramente É o meu desejo Para você Pessoal Participe Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor Simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único Canal que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Tá Resposta É a gravação De áudio Gravação De vídeo Pelo whatsapp Então não perde tempo Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Ok Meu site É o Ciganoygor.com.br Dicas de banho Orações E simpatias Testadas E aprovadas Cristal da cor rosa Alguém Está apavorado Com a pessoa Que você se tornou Hoje Tá Vamos ver Quem é essa pessoa Vamos ver Por que essa pessoa Está apavorada Apavorada Primeiro eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noiva Ou noiva Depois eu vou Ler pra você Que quer um novo amor Tá pessoal Está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Bom vamos lá Essa pessoa Que está apavorada Com a sua mudança Uma pessoa Que você se tornou É um ser humano Que vocês realmente Finalizaram uma história Ambos sofreram Vocês Se separaram E essa pessoa Depois que se separou De você Essa pessoa Não conseguiu Seguir em frente Assim como Algumas pessoas Que escolheram Esse montinho Também não conseguiu Não deu sorte Com mais ninguém Por isso Essa pessoa Entende Que você Foi E é a pessoa Que ele Ou ela Ama Então essa pessoa Está entendendo Que não tem jeito Não tem como Fugir de você Você chama A atenção Nessa pessoa E você E você se tornou Uma pessoa Totalmente Melhora Do que era Na época Então essa pessoa Aqui hoje Te enxerga De uma forma Amorosa De uma forma Positiva E é um ser humano Do que Ainda tem aquele desejo De ter uma harmonia Familiar com você O que seria isso? Essa pessoa Sente a vontade De ter uma família Com você Ou de recuperar A família Que vocês tinham É uma pessoa Que te enxerga Com Muito sentimento É uma pessoa Que te enxerga Como uma pessoa Única na vida Deira Ou na vida dela E essa pessoa Pode ser mais velho Que você Na idade Ou no pensamento Mais velho Ou mais velha É uma pessoa Que hoje Também mudou muito Está com mais sabedoria Se pudesse voltar Atrás Não teria se afastado De você Não teria feito O que fez Esse ser humano Ainda Tem o desejo De Usar a sabedoria Que ele tem Para poder Trazer Felicidade A você É o desejo Que essa pessoa Tem hoje Então Essa pessoa Quando se afastou De você Se afastou Pela mente Não foi Por falta De amor Essa pessoa É um ser humano Que não consegue Te esquecer Por mais que não Demostre Não consegue Te esquecer E tem como Vontade Fazer uma reparação Na situação De vocês Essa pessoa Quer se tornar Uma pessoa Ainda melhor Quer vir Atrás De você E vai Botar Os planos Em prática Veja que Esse ser humano Se aproximando De você Demonstrando Sentimentos Para poder Assim Tentar acabar Com a tristeza Que sente Essa pessoa Se lamenta Muito por algo Que te fez E quer Corrigir isso Essa pessoa Quer demonstrar Que tem sentimento Por você Quer demonstrar Que você Que você faz Falta E que ele Ou ela Se arrepende Por algo Que te fez O 6 de paus Fala Que essa pessoa Aqui Acredita Que o caminho Certo É Tentar Te reconquistar É tentar Se aproximar De você E essa pessoa Vai vir Até você Trazendo algum Tipo de notícia Favorável Aonde tem A pretensão De retribuir O amor Que você sente Isso Porque muitos De vocês Ainda sente Amor Por essa pessoa E esse ser humano Acredita Que o momento É Dele Ou dela Correr atrás Para ter Uma realização Pessoal Realização Pessoal Essa Que é Ficar com você Ter você Novamente E o 8 de paus Fala Que essa pessoa Mesmo longe Te ama Tem sentimentos Por você Gosta Do seu poder De sedução Está percebendo Que você Hoje Está diferente Assim Que você Mudou E tem como Realização Pessoal Transformar Essa situação Que hoje É uma situação De afastamento Que ele Ou ela Tem vontade De ter Uma harmonia De acabar Com esse afastamento O 9 de ouros Fala Que essa pessoa Acredita Que o momento É o melhor Para que ele Ou ela Venha Tras de você Essa pessoa Está de bem Com ele Ela Mesmo Hoje Tem como objetivo Demonstrar sentimento Para você E se aproximar Aqui Gente É com rapidez Essa pessoa Vai agir Com rapidez Porque não quer Mais perder tempo Se você gostou Coloque 3 vezes O número 7 A palavra Ativar Ative a energia Da manhã Sã Na sua vida Garganta Está ruim Para você Que está Conhecendo Alguém Ou já Conhece Essa pessoa E Nunca Teve Um relacionamento Sério Vocês estão Se conhecendo É o seu Novo amor Seu possível Novo amor Bom Essa pessoa Aqui Realmente Está apavorada Com a pessoa Que você Se tornou Tanto De corpo Tanto De mente Tanto De A beleza Parece Que aumentou Essa pessoa Hoje Está Mais Desejo Em você Essa pessoa Ou você Tomou uma postura Diferente Ou você Falou uma coisa Diferente Que essa pessoa Não esperava O fato é Que essa pessoa Gostou Do que viu Do que sentiu Quer esse envolvimento Com você Veja essa pessoa Se aproximando Demonstrando sentimentos É o ser humano Que gosta de você Mas não falava Para ninguém Ficava na dele Ou na dela Agora está decidindo Decidindo Se envolver Com você Vai demonstrar O que sente Muito porque Hoje te vê De uma forma Muito mais Sedutora Muito mais envolvente Sedutora Ou sedutor O fato é O fato é Que essa pessoa Hoje Está saindo De uma situação Onde Não tinha Tanta admiração Por você E agora Realmente Já te vê Com outros olhos E já vê Com possibilidade De relacionamento sério Ou seja Paulo fala Que essa pessoa Acredita que Vai te conquistar E vai ter vitórias E vai ter Um amor retribuído Essa pessoa Acredita muito Que você vai querer Se envolver Com ele Ou com ela Também Então acreditando nisso Essa pessoa Tem isso como Uma realização pessoal Conquistar você Essa pessoa Quer se envolver Com você Demonstrando Para você Demonstrando Com rapidez Para você Que quer Esse envolvimento Que vai Tentar te seduzir Vai te dar valor Aqui tem Muito desejo Muito desejo sexual Essa pessoa Vai marcar um encontro Com você Vocês vão sair Depois que essa pessoa Te tocar Novamente Vocês vão iniciar Um relacionamento Tá Quando você for perceber Você já vai estar Num relacionamento sério Com essa pessoa Do nada Porque esse ser humano Já sente ciúme De você Já sente desejo Por isso que não vai mais Ficar distante Essa pessoa Vai querer esse envolvimento Com rapidez O Lávio de Ouro Fala que essa pessoa Aqui Ver esse momento De hoje Como o mais favorável Para vocês iniciarem Uma relação Essa pessoa Tem como objetivo Te dar felicidade Trazer para você Confiança E se envolver Em um relacionamento Com você Para que ambos Possam ter Felicidades Eu sou o cigano Lindo dessa pessoa Dessa pessoa Primeira letra Temos a letra N Segunda letra A letra E Terceira letra Temos uma letra B Quarta letra A letra K Quinta letra A letra X Sexta e última letra A letra Z Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que está apavorada Apavorada Com a pessoa Que você se tornou É legal né Eu sei que você está feliz aí Eu sei que você está contente Pessoal Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Às dezessete horas Resposta Por gravação De áudio Gravação De vídeo Pelo whatsapp Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalho Espirituais Principalmente Na área amorosa Muita gente Já conquistou Os objetivos aí Através do trabalho Do canal Isso é muito gratificante Quero mandar logo O pessoal Do Portugal Quero mandar logo O pessoal Da China Portugal Suíça Suécia Pessoal do Paraguai Japão Participando No canal Muito obrigado E todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso Compartilhe Compartilhe Esse vídeo Se inscreva No canal E deixe O seu lado Bom Pra você Que escolheu Aqui o cristal Amarelo Cristal Dourado Eu vou Primeiro Fazer leitura Pra você Que já teve Relacionamento Sério Já foi Casada Ou casado Já morou Junto Já foi Noivo Já foi Noivo Depois Eu vou Ler Pra você Que quer Um novo Amor Tá pessoal Vamos ver Aqui Primeiro Pra você Que já Teve Relacionamento Sério Com essa Pessoa Alguém Está apavorado De uma Pessoa Que você Se tornou Esse ser humano Que se afastou De você Realmente Está Apavorado Arrependido Ou arrependida De ter Se separado De você Porque você Se tornou Uma pessoa Melhor Uma pessoa Diferente Com todas As qualidades Que você Tinha Porém Ainda Com a Correção De alguns Defeitos Essa pessoa Aqui Também Te vê Hoje Como uma Pessoa Mais bonita Mais madura Como uma Pessoa Que está Mais espiritualizada Esse ser humano Aqui O Seis de Copas Fala Que é uma Pessoa Que descobriu Que te ama Ainda te ama E esse fato Dessa pessoa Ter descoberto Que ainda te ama Sentir vontade Fez essa pessoa Sentir vontade De se reaproximar Por quê? Porque essa pessoa Recorda de tudo Que vocês viveram Essa pessoa Hoje entende Que tem sentimento Amoroso Por você ainda E essa pessoa Hoje Tem mais apego Pelo passado Mais apego Por você É um ser humano Que não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa Sabe Que você Foi E é Importante Para ele Ou para ela Por isso Não estranhe Se o seu telefone Tocar Essa pessoa Mandar uma mensagem Essa pessoa Se comunicar Com você Do nada Porque eu vejo Aqui essa pessoa Te mandando Algum tipo De notícia Inesperada Vai te deixar Muito feliz Por quê? Porque essa pessoa Vai passar Por cima do orgulho Essa pessoa Vai se aproximar Essa pessoa Essa pessoa Vai te tratar Melhor Demonstrando Que tem Sentimento Por você Você vai até Tomar um susto Que do nada Essa pessoa Vai voltar A falar com você Do nada Vai voltar A manifestar Leveza E vai te fazer Um convite Exatamente Do nada Você vai se assustar Falo Para você Gente Esse ser humano Está louco Ou louca Para se comunicar Com você E vai fazer Isso nos próximos dias Essa pessoa Te vigia Procura saber Como você está O 4 de paus Fala De uma estabilidade Que vocês vão ter Felicidade Algo inesperado Vai reaproximar Vocês Vem surpresa Boa No seu caminho A espiritualidade Através da manhã Está trazendo Para você Essa concretização Essa pessoa Que está afastada Afastada de você Por admiração A você Por ver você De uma forma Diferente Vai se aproximar Por quê? Porque a espiritualidade Revelou Para essa pessoa Que essa pessoa Te ama E isso fez Com que essa pessoa Soubesse realmente Que você realmente É a única pessoa Que trouxe felicidade Para ele Ou para ela Por isso Vem recompensas E alegrias Para você E terminamos Com o rei de espadas O rei de espadas É uma carta Que fala Que haverá Uma grande virada Na sua vida Se você não está Com essa pessoa Haverá uma grande virada Essa pessoa Se aproxima de você Você não está falando Vocês vão voltar A se falar Do nada É o que a mãe A semana Te dizer Não está lá de dentro Essa situação Vai se resolver Se você aceita E acredita E confia Coloque três vezes O número sete A palavra Ativar Ative a energia Da manhã Sã Na sua vida Agora eu vou ler Para você Que quer um novo amor Você que está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve Nada sério Com essa pessoa O cinco de copas Fala que essa pessoa Hoje Por te admirar Por ver A pessoa Que você se transformou Que você virou Esse ser humano Vai agir com rapidez Por quê? Não quer se arrepender De não ter investido Em você Essa pessoa Hoje Fala pra você É o ser humano Que já tem Um apego A você É o ser humano Que já está Acostumado A te ver Ou a falar Com você Ou está Se acostumando O fato é Que essa pessoa Já está Apegada a você Mas vem uma Comunicação Dessa pessoa Vem uma demonstração De uma forte atração Vem novidade Em relação A essa pessoa A você Essa pessoa Só precisa De um sinal Da sua parte Para poder agarrar A oportunidade E dar início Por aquilo Que ele Ela deseja O que é Demonstrar sentimentos Investir em você Te convidando Para sair Criando oportunidades Amorosas Entre vocês É o ser humano Que passou Por algum tipo De problema Ou você Que passou E essa pessoa Está chegando Nesse momento Para tirar você Dessa situação Fato é Que a espiritualidade Fala Que essa pessoa É o seu possível Amor Sim É uma pessoa Que vai te trazer Estabilidade Vai te trazer Uma recompensa E alegrias Merecidas Coisas que você Queria Sua vida Toda E você Não tinha Não vinha Tendo A espiritualidade Está trazendo Isso Através Dessa pessoa Realmente É uma pessoa Que está aparecendo Na sua vida Para ser O seu novo amor Um amor Verdadeiro Essa pessoa Vai te convidar Para viajar Vai te convidar Para sair Com um único Objetivo De ter um relacionamento Com você Essa amizade Inesperada Vai virar relacionamento Para você Que acabou De conhecer Alguém Do nada Parece Que não tem Intenção Nenhuma A intenção É você Vou revelar as possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Que se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Letra G Segunda letra Letra C Terceira letra Temos a letra J Quarta letra Temos uma letra I Quinta letra Temos a letra D E a última letrinha De hoje Temos a letra M Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que está Apavorada Ou apavorada Com a sua Transformação Na pessoa Que você se tornou Né Bom pessoal Eu sou o Cigano Igor Desejo para vocês Realmente Que todo povo cigano Que Pai Oxalá Abençoe a sua vida Hoje Amanhã E sempre Que você Meu amigo Ou minha amiga Consiga todos Seus objetivos Lembre-se Uma mente forte Atrai qualquer coisa Que você deseja Seja forte Não tem dor Que dure para sempre Não tenha dúvida Da sua capacidade Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque três vezes Número 7 A palavra Ativar Ativa a energia Da mãe Açando a sua vida E gratidão Açando a sua vida 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 Obrigado.